Camavinga, a frappe de Camavinga. Está apontando o área, entrega a Vinícius para Camavinga. O Balneário já está na sua décima sexta temporada. Atenção ao Camavinga. 33 anos não são tantos assim, mas... Camavinga! Modrides para Camavinga. Tries as shots. C'est très duro, hein? Oui, oui. Regardez ce balón. Camavinga, pied gauche. Camavinga, nouvelle frappe. Retour a commencer. Camavinga. Camavinga, sur um balão. Cheio de la tete para Janssen. Camavinga, a frappe. Mau, Valverde, pisos de Camavinga. A todos. Benzema. É Camavinga, com a chance. De Modricio, para Benzema. Na transformação do Diego Carlos. O tiro. Valverde, Carvajal. Carvajal, Ceballos. Ceballos dentro do área. Caracolera. Ceballos, chuta. Carvajal. Camavinga que recebe. Não se lo pensa. Dizema, apoia larga. Camavinga. Alto. To Camavinga. Tries, no, é o Real Madrid. E aqui é Camavinga. E aí se sente comodoso. É um haste que parece Camavinga para isto. Para o golpeo. Valverde. Valverde para Camavinga. Que busca um passeio. Carvajal que devolve para Luka. Frontal del área. Camavinga. Carvajal por baixo. La dejada de Luka Modric. Buena maniobra de Camavinga. Disparo. Fuera. Freyista. Líder. Está a la pared con Benzema. Que bueno, que bueno, que bueno. Camavinga. Vamos a ver. Golpeo. Ya sabe, Girona, Valencia. Continúa la jornada. Atención a Camavinga desde lejos. Biquísimos. I've just given too many passes now. It's my time to try. Well, we might get shot from Camavinga. Back to Camavinga. And he goes. Camavinga. Has it gone? Camavinga. At the end of the final of the final of the final of the Camavinga. Camavinga in the spot. It's Camavinga who takes the shot on. It was lurking. Only half cleared by Pozzo. This is Camavinga. Still Camavinga. Camavinga. Conclusión larga. Camavinga slips. He's switched on for the first time in the game. It's Camavinga. Camavinga. Camavinga shot takes a dip.